Olá, meu irmão e minha irmã, paz e bem. Bem-vindos à série Conexão de Teologia. No vídeo de hoje nós vamos estudar a obra do professor Benedito Ferraro, Cristologia. É um tema muito interessante, muito instigante também como foi o tema que nós estudamos da Sagrada Escritura. Conhecer o contexto histórico de uma pessoa nos leva a aumentar o nosso conhecimento, tanto intelectual quanto de fatos curiosos, de fatos que nos ajudam a compreender a atuação desta personalidade importante, como são, na verdade, as figuras públicas, artistas, músicos, enfim. E conhecer o contexto histórico de Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo na sua vida humana? No tempo que passou por aqui entre nós, no tempo que viveu entre nós, no tempo que realizou grandes milagres, o que nos fala a sua vida? O que nos fala os seus gestos? É este Jesus humano? Um Jesus que trabalhou com as suas próprias mãos, que comeu, que dormiu, que caminhou entre os homens? É este Jesus? E tudo aquilo que rodeia, tudo aquilo que circunda a pessoa de Jesus Cristo? Que nós vamos conhecer um pouco e estudar nesta obra. Porque o cristianismo, como nos diz o professor Benedito Ferraro, é a vivência histórica e circunstanciada da fé em Jesus. Não conhecer Jesus é viver um cristianismo de fachada. Porque Jesus, Jesus, o Cristo, daí deriva então a palavra cristianismo. Porque nós seguimos a pessoa de Jesus Cristo. Nós seguimos o homem Deus, Jesus Cristo. E como que nós podemos seguir uma pessoa e não conhecer essa pessoa? Nós seguimos muitas pessoas no Instagram, no Facebook, e a maioria delas nós não conhecemos. Nós não sabemos quem são. Nós apenas imaginamos a partir das postagens, daquilo que elas colocam nas suas redes, nas suas páginas. Mas, Jesus Cristo, nós temos a possibilidade de o conhecer, a partir dos evangelhos, a partir de outras pessoas que tiveram um contato mais próximo com ele. E assim nós vamos, então, tomando conhecimento da profundidade da vida que foi a pessoa de Jesus Cristo na vida de tantas pessoas. E assim nós vamos deixando que ele também entre na nossa vida. É inevitável nós sermos cristãos e vivermos desconectados desta história, deste contexto histórico, como também nos diz aqui no livro o professor Benedito Ferraro. A cristologia, segundo ele, exerce a função central de apresentar os elementos necessários para a construção deste processo de interpretação. Aqui ele coloca do processo hermenêutico. Nós precisamos interpretar os acontecimentos. Não que nós vamos mudar os fatos, mas a partir da atuação de Jesus, a partir da sua fala, a partir dos seus gestos, nós vamos, então, poder compreender o que ele quis dizer, por que ele agiu de tal e tal forma, por que aconteceram tais e tais prodígios e milagres na vida de tantas pessoas. Estudar Jesus no seu contexto histórico é como que atualizar também o nosso tempo, atualizar a situação em que nós estamos. Porque a pessoa de Jesus Cristo, ela não se refere somente aos primeiros anos da era cristã. Aos primeiros irmãos nossos, que nós, hoje, temos conhecimento da sua experiência, a partir da sua vivência com Jesus, conhecer ele não se refere somente a este tempo, que nós temos o contato com a Sagrada Escritura, com alguns livros. Mas a figura de Jesus Cristo ainda fala e precisa nos falar neste tempo, nos dias em que nós vivemos. Por isso que é necessário estudar ele, para perceber a mensagem que está chegando a nós. Qual o sentido da mensagem de Jesus para o nosso tempo de hoje? A mensagem de Jesus Cristo, e ele no contexto histórico, no contexto do dia a dia, é a mesma que ele pronunciou no tempo em que ele estava aqui. Mas a força e o sentido que ela tem para nós é outro. Por isso também é necessário compreender e interpretar esta mensagem que ele nos traz. E cada época, cada povo, cada tempo, tem um entendimento, uma interpretação da pessoa de Jesus. Surgem muitas imagens de Jesus Cristo, muitas interpretações, muitas especulações, às vezes, em torno da pessoa de Jesus Cristo. E a Cristologia, este tema que nós estamos conversando, ela tem o papel de desvendar realmente quem é Jesus. Tirar todas estas arestas, podar tudo aquilo que não fala de Jesus, todas as especulações, todas as intuições, e ficar somente com aquilo que é essencial da pessoa de Jesus Cristo. E estudar este tema, não deve ser para nós como que desmoronar a nossa fé, desacreditar de tudo aquilo que nós já temos de conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, mas aumentar, purificar, e renovar a nossa fé na pessoa de Jesus. Estudar o Jesus histórico, estudar o Jesus humano, o Jesus homem, não quer dizer que ele tenha perdido a sua divindade. Jesus não perde, Deus não perde, mas estudar Jesus num contexto social, num contexto de uma época, é ter a possibilidade de dar respostas também a tantas figuras, a tantas imagens que aparecem de Jesus e que não falam dele. Somente trazem, às vezes, engano, mais confusão ainda em torno da pessoa de Jesus Cristo. E a mensagem que é passar quem ele é e aquilo que ele quer nos dizer para os dias de hoje fica escondido, obscurecido, fica velado. E a Cristologia, ela tem esse papel de desvelar todo o mistério que existe ou um pouco do mistério que existe e tentar entender quem é esse homem que tanto ainda nos fala, que tanto ainda tem a nos dizer. E no próximo vídeo nós vamos estudar um fato muito interessante que é a ressurreição do Senhor. A ressurreição de Jesus, ela não tem só um contexto divino, um contexto religioso. Ela tem um contexto social. Ela falou para as primeiras comunidades, ela trouxe uma mensagem importante para as primeiras comunidades, para os primeiros seguidores de Jesus Cristo, e eu acredito que trará também para nós novidades, trará para nós coisas novas que nos farão perceber o fator importante que foi a ressurreição do Senhor. Então, não saia daí. Continue conosco e vamos estudar, apreciar e ouve até mesmo dizer amar a pessoa e a figura de Jesus Cristo, que mais do que ser Deus, mais do que ter uma influência sobre nós pela sua divindade, pelo seu amor, pela sua misericórdia, que Ele veio nos dizer e revelar do Deus e Pai dEle e do Deus e Pai nosso, aquilo que Ele viveu, aquilo que Ele experimentou e a sua ressurreição tem algo para nos dizer, tem algo para nos revelar. E é isso que nós vamos, então, observar e estudar no próximo vídeo. Então, fique conosco e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Paz e bem. Paz e bem.